Temos aqui um círculo com o centro no ponto O. E vamos escolher, aleatoriamente, um ponto fora do círculo. Vamos escolher este ponto aqui, o ponto A. Se tenho um ponto fora do círculo, posso traçar duas retas que passem por A e sejam tangentes a este círculo. Deixem-me fazer isso. Uma delas estaria assim, seria... Deixem-me começar por aqui. Vou fazê-la tangente ao círculo. E ficará assim. E a outra seria... Seria assim. Desta maneira. Agora, vamos assinalar os pontos em que as retas tangentes interceptam o círculo. Digamos que este ponto aqui é o ponto B e este ponto aqui é o ponto C. É o ponto C. O que eu quero provar? O que eu quero provar é que o segmento AB é congruente com o segmento AC. Ou, por outras palavras, quero provar... Deixem-me usar outra cor agora. Uma que ainda não tenho usado. Quero provar que este segmento aqui é congruente com este segmento. É congruente com este segmento. Como habitualmente, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Antes de eu o fazer aqui. Muito bem. Vamos tentar resolver isto juntos, então. Para isso, vou construir dois triângulos. Dois triângulos. E serão triângulos retângulos, como veremos daqui a pouco. Deixem-me traçar umas retas aqui para construir estes triângulos. Aqui está uma reta, assim. Depois traço outra. E depois mais outra. E o que é que nós sabemos em relação a estes triângulos? Como já disse, são triângulos retângulos. Como é que eu sei isso? Num vídeo anterior, já vimos que, se tivermos um raio a interceptar uma reta tangente, a interseção forma um ângulo reto. Nós já provámos isso anteriormente. Isto é o raio e esta é uma reta tangente. A interseção forma um ângulo reto. Também sabemos que OB e OC, por serem ambos raios, têm o comprimento do raio do círculo. Então, este lado aqui, deixem-me usar umas cores novas, este lado é congruente com este. E podemos ver que a hipotenusa de ambos os triângulos é, afinal, o mesmo lado, o lado OA. Portanto, como é lógico, é igual a si mesmo. Este lado é igual a si mesmo. Então, podemos ver que os triângulos ABO e ACO são triângulos retângulos que têm dois lados iguais. Particularmente, têm a hipotenusa igual e a base, ou um cateto, também igual. E o caso de congruência triangular cateto-hipotenusa diz-nos que, se tivermos dois triângulos retângulos com hipotenusas iguais e um cateto igual, então os dois triângulos serão congruentes. Assim, o triângulo ABO é congruente com o triângulo ACO. E com esta prova, provamos que... Bom, segundo o teorema de Pitágoras, se conhecermos dois lados de um triângulo retângulo, isso determinará o terceiro. Assim, o comprimento de AB será igual ao comprimento de AC. Mais uma vez, isto resulta do facto de serem ambos triângulos retângulos. Se dois lados correspondentes destes dois triângulos retângulos forem congruentes, o terceiro também terá de o ser. O teorema de Pitágoras diz-nos isso. E aí está. Acho que todos concordamos que AB será congruente com AC. Ou podemos ver por outra perspectiva. Se pegar num ponto fora do círculo e construir segmentos tangentes ao círculo, esses dois segmentos serão congruentes entre si. Tchau. Tchau.